e boa tarde pessoal e vamos começar um vídeo aqui hoje é dia 13 de março de 2021 eu estou saindo aqui da região do ouro verde próximo hospital ouro verde estou numa paralela aqui a uma transversal aqui da rui rodrigues hoje é quarta-feira são 15 e 55 da tarde estou então voltando lá para a região do proenço pretendo voltar pela morena se não tiver nenhum impedimento no trânsito e é isso aí como eu já expliquei no vídeo anterior aí que agora eu estou com dois celulares a minha sobrinha Milena não é a Emily não que tá sempre comigo é a irmã dela mais nova a Milena trocou de celular né e me passou o celularzinho antigo dela para mim aí eu vou poder poder então agora até mesmo que eu estou filmando eu vou poder usar o gps desse outro celular e poder tocar playlist também então eu vou começar a tocar uma playlist aqui para não ficar o vídeo sempre igual tem uns barulhinhos extra agora na volta porque eu estou carregando umas tralhas e é isso aí espero que dê tudo certo eu comentei na vinda sobre a questão que eu tô roteando o wi-fi do meu celular esse que tá filmando e aí para o outro celularzinho pequeno e daí se der para mim usar assim eu não vou precisar ter dois chips nem dois aparelhos diferentes e esse outro do gps eu uso com o próprio e com o próprio sinal de wi-fi que esse principal tá tá emitindo e aí eu vim filmando assim na volta e deu certo pessoal não ficou travado vídeo por conta disso mesmo que ele tá filmando e sendo wi-fi mesmo assim não ficou travando ficou de boa então acho que não vai ter problema eu tá fazendo isso aí é bom que eu só preciso ter o meu chip normal né eu já tô acostumado nesse celular principal e esse segundo pode ficar sem chip eu uso wi-fi do primeiro entenderam não entenderam por que que eu quero conectar o celularzinho do gps na wi-fi do celular e justamente para mim poder rodar o gps com internet ele fica mais atualizado né é bem melhor para falar a verdade se você volta aí no modo offline ele não vai te atualizar se tiver uma interdição de via entendeu ou procurar uma nova roda porque tem muito trânsito nenhuma ele tá offline e não tem acesso as informações e dando online ele funciona mais e inteligentemente e então foi bem bom teste deu para usar o principal para gravar mas ao mesmo tempo usar a internet dele então eu tô aqui dirigindo tem um segundo tem um gps no celular ótimo e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. Então essa musiquinha que tá tocando Tá no bluetooth do carro E eu tô emitindo ela Pelo bluetooth do celular Desse segundo celular pequenininho Que eu comprei da minha sobrinha Que tá usando a internet Do principal Que é o meu S9 que tá gravando Certo? Tá uma confusão Por que que eu tô usando Esse segundo celular pra tocar música? Porque o celular quando tá gravando Não dá pra tocar música Então além de eu ter que tá andando sem GPS Eu não podia ouvir música de playlist por causa disso Agora quanta música aí pessoal Depois vocês comentam aí Se ficou muito ruim, muito baixo Ou se ficou com a qualidade muito ruim Que tá tocando no carro Pode comentar aí Não tem problema não Se gostou, se não gostou Prefere sem Se a altura fica boa, né? Então quando tá gravando música É sério Que que é isso Providar Vítico Providar 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 Rebo Providar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou ter que silenciar esse pequenininho aqui porque ele está toda hora apitando aqui. Tchau, tchau. 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 Já estou chegando aqui na região de São Bernardo. Foi até rápido. Peguei ali um trânsito. Deixa eu ver se a estação já tem logo Ah, Parque Industrial A estação do Parque Industrial Um baita corredorzão aqui e os ônibus teram que andar pela faixa da direita Apesar pessoal que eu não sei como é que vai ser este corredor Se estes ônibus normal eu vou poder usar Porque a plataforma de embarque é super alta Ela é exclusiva para o BRT, então eu não sei como é que vai ser Tipo este ônibus azul aí, é do lado esquerdo Ele é um ônibus que a pessoa embarca do chão, da calçada Então é baixinho a porta dele A plataforma do BRT é alta, acho que tem um metro de altura, não sei Será que vai ter que estes ônibus continuarem aí no meio do trânsito? Provavelmente sim Ó, eu vou passar aqui do lado desta estação E dá para reparar na plataforma ali Que é onde os pessoal vão embarcar, tá vendo? Olha a altura aqui É alto pra caramba O ônibus comum não vai poder parar aí Eu passo a chão O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ARTISTA CHAMAMA LAUREN DAIGO É LAUREN O NOME E É UMA CANTORA DO MUNDO GOSPEL A CIDADE NO BRASIL 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 Aí quando é 3h30 o próprio YouTube Envia o vídeo Publica o vídeo E hoje já foi São agora 4h20 quase Eu não pus nenhum vídeo Não tinha nenhum vídeo pra pôr Essa semana eu não andei muito Com essa história Desse Uma nova fase vermelha Que está entrando Aí as coisas dão uma esfriada Os negócios dão uma esfriada Eu fui na PUC Levar meu pai lá Que está fazendo um tratamento Mas aí motoqueiro Atrapalhando E... Mas como eu já tinha filmado a semana passada Caminho da PUC Eu não filmei de novo Então fiquei meio sem vídeo Então fiquei meio sem vídeo Não, acho que é o Dr. Killing na travessa Ah não Acabei de passar aqui Nos fundos do estádio da Ponte Preta É, o Dr. Killing na lavagem Tudo o que for что? Vinha Henrique e Juliano, deixa ela saber ao vivo. Eu sei que a gente não me sorrirá, eu deveria até ter lidado, mas não tem o coração de coração, nem que eu poderia ter para lá de amor. O nosso mundo não é tão melhor, não tem o que eu nunca puder ir, não tem o que eu não puder ir, não tem o que eu não te irá, se descobrirem lá tudo a minha paz. E o que eu não perdoe a dor é doida? E o que eu não perdoe a dor é doida? Sim, é diferente do que eu acredito. Ainda não perdoe a dor é doida, E a dor é doida, Se você me assinou, Vamos lá, vamos lá Pessoal, então Vocês viram que eu pus um vídeo Do meu irmão andando de trem lá na Itália Eu expliquei tudo certinho lá na descrição do vídeo Mas, caso alguém não leu Então meu irmão está morando na Itália E ele viu aquele vídeo lá no WhatsApp, lá da família Um monte de vídeozinho curtinho Eu juntei tudo, fiz aquele vídeo Dei uma editada, tirei algumas partezinhas E pus lá no canal Mas então é meu irmão que está morando lá E meu sobrinho comentou Esses dias Que ele vai fazer os vídeos dirigindo lá também E vai mandar para mim por aqui no canal Então vai Se der certo, se ele conseguir Mandar os vídeos aí para mim Eu vou publicar aqui Dirigindo lá na Itália Só que não vai ser eu É meu sobrinho que está morando lá Certo? Espero que dê certo dele gravar lá Ele comprou uma GoPro Então tá bom, turma Valeu, até o próximo vídeo Tchau